Família, papo reto, mano, ó, vocês tem que ver isso, mano, eu ia embora na real, tá ligado? Depois do que aconteceu aqui, eu sei que vocês não devem estar entendendo nada, mano, mas é o seguinte, rapaziada, eu, o Tuba e a Gabs, a gente ia sair pra tomar um sorvete, né, mano, tá ligado? Tá quente pra caraca aqui em Balneário, e, mano, a gente convidou Yasmin, a Yasmin apareceu na hora lá na frente de casa, eu falei, Yasmin, vamos com a gente e tal, e, mano, chega aqui na praça pra pegar a Gabs, irmão, vocês não estão ligados, o pau torou, mano, tá ligado? Cê é louco, velho, cê, ó, tá lá lá daí ainda, mano, tá lá lá daí ainda, ó, ô, o Tuba, o Tuba lá, o Tuba lá sentado e as duas, não, 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 ó, cara, cara, pra que isso, velho? Ela é louca, se tudo é louca ela, a gente vai precisar, vem, pra que isso, cara? Deu, 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 não se não liga para provocação dela calma cara Gabi pelo amor de Deus aí olha aí velho pelo amor de Deus velho a gente não tomar um sorvete eu não vou mas você vai separar isso aí gente gente parem com isso tá meio difícil aqui ó 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 aqui tem até negócio aqui no cabelo Ó meu Deus me largar parou gente velho parou mano Gál Sym phi, parou ó ó ó ó Ok olha vai dar uma escaduxa aí, ó. Gente, por favor, velho, pelo amor. Ô, o teu chifre tá crescendo. Ai, meu Deus. Gente, parou, cara, parou, velho. Tá, o que que tá acontecendo aqui, velho? É o que? É ciúme, é o que? Tá, calma. Yasmin, calma. Calma, por favor, velho. Vamos manter a calma. Quer saber o que tá acontecendo? Eu não gosto de contar que o tubarão... Mano, você tem que decidir, viado, Yasmin ou Gabs, mano. Não fiz não, hein? E Yasmin ou Gabs? Você. Yasmin, calma. Gente, a gente só ia... Sai, sai daqui. Sai daqui. Que? Ô, que sacanagem, mano. Por favor, velho. Pô, nós tá aqui pra gente sair a se divertir, mano. Vocês estão estragando. Divertir eu, você, eu, o tubo e o nosso motorista, que no caso é você. Motorista? Motorista? Ah, é assim a vida, então? Ah, ele ia te pegar um sorvete ainda. Então vocês vão de a pé agora. Vão, Yasmin, a gente vai, eu e você lá de cá. Ô, você, eu sou o grito, vai... Então, então... A gente vai deixar mais aqui. Tá aí, eu só, eu virei o quê? Uber agora? Tá bom, então você não come sorvete também. Não, vamos. Então eu deixei Yasmin. Não, porra, a Yasmin é nossa parceira, velho. Ela ficou lá em casa ainda, viado. Ah, ela entrou e ele não entrou. Não, cara, eu pedi pra ela deixar a bicicleta lá. Aquele LED no seu quarto é mó legal. Como é que ela sabe do LED? Eita, pô. A gente vai terminar. A gente vai terminar. Como é que você sabe que tem LED lá na casa? Aquele daí só o azul escuro também. Puta que pariu. Viado. Viado, qual foi, viado? Sei lá. Depois eu, de sua cama. Ei, 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 papai. Caralho. Olha aqui. Ó. Não, abaixa sua mão. É? Ela vê meus vídeos, caralho. Ela vê meus vídeos. Puta que... Ah, Yasmin, que porra é? Oh, oh, oh. Ela até brincou de bola comigo e falou que me preferia. Ih, tá... Até mostrou uma boneca. Ó, mano, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Não, mano. A esquiva tá em dia, ó. Acabou. Acabou o quê? Eita porra, mano. Faz a mesma, galinha corninha. Cara, para com isso, mano. Para com isso, Yasmin. Viado. Não tenho culpa, né? Que o tubar... Olha, vou passar. Oh! Oxi. Ai, 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 já. Meu Deus, além de burra, chifruda é cega. Gabi, para com isso. Yasmin, para de provocação. Para de provocação. Aí, ó. Valeu, valeu. Olha. Valeu, valeu. Olha. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Valeu, mano. Você também, mano? Yasmin, ó, Gabi, para. Por favor, velho. Vai pra casa descansar então, mano. Deu. Hoje não tem mais sorvete mais não, mano. Hoje já era. Hoje acabou tudo. Parece que... Cara, vamos passar lá em casa. Você vai buscar sua bicicleta. Ela não vai, mano. Ela tem que buscar a bicicleta dela, cara. Ai, eu tenho que... É outro varão. Olha aí. Não, Bel, que você me meteu. Você me meteu não, mano? Você me meteu. Você conhece o Yasmin? Que que história é essa aí? Yasmin conhece seu lençol? Que história é essa aí, Yasmin? Não sei. Você sabe. Ih... Vai ser que porra é essa. Que porra é essa? Yasmin, que porra é essa? Quer saber? Vamos... Vamos pra... Não, não quer saber? Eu quero botar essas ideias aqui no... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Como que tu sabe disso? Hã? Não sei, talvez. Eu entrei lá, né? Quando? Ah, eu não sei. Vamos embora. Quando? Não? Você explica essa merda aí, viado. Não, eu quero saber. Quando? Quando? Vídeo, gente? Não. Quando? Hoje. Hoje quando, louco da cabeça? A hora que você foi deixar a bicicleta lá, você pediu um copo d'água e viu lá seu quarto. É isso? Óbvio que não. Ela nem entrou lá, caralho. A hora que ela foi deixar a bicicleta, ela pediu água pra Ana Júlia. Eu não me liguei, viado. Vocês querem que puder meu relacionamento. Puder não, mano. Eu não tenho nada a ver com esse assunto, não, viado. Você é louco, mano? A gente ia tomar um sorvete, ela apareceu, aliás, a gente só ofereceu um pra ela também. Agora, se vocês não se entendem, você tem que escolher, viado. Mano, vamos lá, igual a louca quer pegar minha psicótica pra fazer merda. Olha aí, viado. Olha aí. Tem mais no cor de sorvete aí, também? Você é louco, velho. Mano, ó, é cada uma que mais acontece, velho. Você é louca, não? E agora, viado? Como é que vai resolver esse problema? E as minceias fora também? Tá, não, eu quero saber uma pergunta. Da onde que você tirou essa história, cara? Meu Deus, cara, se é tolão, claro que foi só pra entrar, gato. Tá, mas não é que você sabe quem é o quarto que ele tem. Vocês acham que eu não assisto o vídeo de vocês, não? Faz sentido, né? Aí, gato. Ficou com o problema dela, gato? Menos mal, mano. Ficou com ela, mano? Não. Mas você também ficou bravo, mano? Isso foi só uma coisa, tá? Mas, pô, o intuito era o quê? O intuito era nós sair pra tomar um sorvete e acabou que eu dei essa treta toda, gato. Você, porra. Ah, mas é uma culpa sua, viado. Mano, culpa minha, não, mano. Você que botou ela pra dentro do carro? Mas eu ia lá saber que ia dar treta das duas. Eu achei que já tinha resolvido isso faz tempo, mano. Não, nunca resolveram, viado. Sempre tiveram essa treta. Como não? Não já tinha resolvido. Eita, caralho. Foi mal ou não? Perdão, viado. Não sabia, mano. E agora? Agora acabou com tudo. Esquece essas histórias, gente. Yasmin, pelo amor de Deus, velho. Cara, você não chegou, melhor pegar uma bicicleta. Tá, vamos pegar sua bicicleta aqui já. Aí, ó. Pelo amor de Deus, velho. Ó, tá aqui, ó. Pega sua bicicleta e vai pra casa. Porque, ó, mano, isso aí não era nem pra ter acontecido, cara. Não era pra ter acontecido, irmão. Não era pra lá. Não, mano. Vem aqui, espera aqui, tá? Calmaria? Vem cá. Vem aqui, ó. Ó, Luísa, já apareceu ali, né, Bê? Tu não sabe dar treta aqui, Bê? Depois, depois o pai mostra. Rapaz. Ó, é o seguinte. Oi, Lulu. Ó, só pra não resumir essa situação, mano. Eu peço desculpa pra você, Tuba. Eu não sabia que ia dar essa aladaia toda, tá ligado? E Yasmin, pô, mano, você pegou pesado, mano. Mesmo que você viu ali, querendo ou não, ela vai pensar que foi... Você teve no quarto do cara ou isso e aquilo, né, mano? Eu tentei até animizar, mas... Você é louco, velho. Tá ligado, mano? Só que você tem que prestar atenção no que fala, mano. Às vezes pouca palavra acaba machucando, tá ligado? Às vezes não é nem pra querer, às vezes só pra... Ah, você é louco, mano. Você é louco, velho. Pois é, Bê, deu um problema que a Gabi se brigou com o tio. Por causa dela. Sabia? Amanhã é outro dia. Amanhã a gente vai acusar que o tio tá me devendo três sorvete, tá? Três, três, porque você me enfiou na... Você vai conversar com a Gabi, então? Tá, mano, eu vou tentar conversar com a Gabi, ó. O Jamei está... Não, Yasmin, ó. Ó, gente, quer saber? Eu vou entrar, tá? Eu vou entrar. Você e o Chá é maior ir embora antes que a Gabi apareça, tá? Porque senão... É, só vou começar um pouquinho com o tubo. Se virem, se virem. Tchau. Mano, você é louco, família. Eu não sabia que é dessa ladalha toda, tá ligado, mano? Eu só convidei porque eu achei que a coisa tinha se resolvido. E que tipo, mano... É... Mas é tudo colega, tudo amigo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Fazer o quê, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Mas... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho